Mec é, mec é, família daqui falou J privado, atenção, eu J privado, bomba, Samacuva e Tão Savimbi perseguem um militante da UNITA ligado à ALA ACJ, tudo isso e muito mais que você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, bomba, vergonhoso ô tio Samacuva vai cuidar dos netos mano, curte a vida, esses 16 anos que você ficou em frente da UNITA, epa, descansa um pouco, vá curtir, e você Tão Savimbi, mano, cria vergonha na cara, já não basta você filho de Junai Malero Savimbi, via público, pedir para que as pessoas votassem no MPLA, epa, tomem vergonha na cara senhores, procurem o vosso canto, simples assim, tá entender, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se você não curtiu, comente bastante que é o essencial louca e família, siga meu Instagram, siga meu TikTok, crie a sua própria opinião que é muito importante, então sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba, Samacuva e Tão Savimbi perseguem um militante da UNITA, afeto a ala ACJ, aí eu pergunto aqui, o Samacuva mais velho, assim mesmo é avô, ou bisavô, é merecedor de gindungo ou não? E esse Tão Savimbi que no passado, antes das eleições de 2022, que hoje completa um ano, tá entender dessa desgraça que o povo angolano está a viver, tá entender que veio a público incentivar o povo angolano a votar no MPLA, esse Tão Savimbi que é filho de Savimbi, merecem gindungo ou não? Eu acho que merecem gindungo. Ah, Jota Privado, por que que você fala isso assim? Olha, chegou uma denúncia aqui na nossa redação, tá entender, uma denúncia anônima, que diz o seguinte, tá entender, quem abriu o processo contra o senhor Mangango, eu acho que é Mangango, né, é isso mesmo, é o doutor Samacuva, ele alega que quando mesmo em Luanda se realizou a reunião da comissão política que marcou a repetição do 13º Congresso, né, o mesmo cidadão, no caso, foi a Luanda e manchou o nome dele, no caso Samacuva, ao pisar na fotografia de Samacuva, também alega que tem o Estado a colocar em causa o seu bom nome com algumas publicações onde lhe chamam de traidor e as últimas publicações que lhe lesaram, foi quando ele visitou o presidente da República de nome João Lourenço com o refúgio da fundação de Jonas Savimbi, ele diz que esse dia eu lhe ofendi por via das redes sociais e que essas ofensas para ele significa difamação ao bom nome dele e ainda no processo ele alega que tema se o Mangongo Júnior saiu o pai dele porque durante a guerra foi alguém muito mal, tá entender, é basicamente isso e essa denúncia torna-se tão grave quando eu venho aqui a público falar que os declarantes são o Tão Canganjo, Savimbi e Jambacapango, tá entender, é mais uma agenda, o mesmo acredita que é mais uma agenda para destabilizar a direção da UNITA e a júria desta vez não irá permitir, Tão Canganjo é um dos declarantes desse processo e é o indivíduo que declarou voto a favor do MPLA e foi expulso do partido. Jambacapango que também vem declarar é um indivíduo que está suspenso e depois deste comportamento poderá ser expulso também. O advogado deste mesmo processo é o jovem Sahana que chefiou o grupo que impugnou o décimo terceiro congresso da UNITA. Com esses dados, o mesmo acredita que está mais do que claro que é uma agenda para desestabilizar a direção do partido e reiteram aqui que como quadros do maior partido do juvenil da Jura, ou de Angola no caso, Jura, que não vão permitir ou não vão voltar a permitir o que aconteceu em 2020. Para os que tenham dúvidas sobre o caminho que está a seguir o mais velho Samacuva, fica claro que com esse processo as pessoas que lhe rodeiam e o rumo que está a trilhar. Nunca, mas nunca, um ex-presidente da UNITA queixaria um militante no tribunal do MPLA. Olha, para tirar essas dúvidas, eu vou tentar ligar aqui para o cidadão, para o jovem, para ver o que ele tem a dizer sobre a situação, ok? Eu me passar o meu número dele, ok? Eu vou tentar ligar aqui para ele, não sei se vai poder atender. As fotografias de pele, mas não há nenhuma imagem onde eu piso a fotografia. Depois daquela vigília, graças a Deus, marcou-se a repetição do congresso, repetiu-se o congresso e eles foram perseguindo o Hitler, o Luther King e os outros ativistas lá no nível tetranoanda. Mas com eles não tiveram nenhum êxito. Foi assim que então movem o Tom Cangangio e o Jamba Tapango para mover um processo de crime contra mim. Naquela altura, o Tom Cangangio e o Jamba Tapango diziam que eu estava a lhes perseguir para a morte porque eles representavam um perigo para a direção de sua Excelência Presidente Adalberto Costa Júnior. Levaram-me a tribunal, ficamos ali um ano e tal, nos corre-corre do tribunal, mas o tribunal acabou me dando razão eu e não dando razão ao Tom Cangangio e ao Jamba Tapango e confiantes de que esse processo terminou e eles, que têm o chamado da quinta coluna, já não vão mover mais um processo contra mim. Foi assim que então, há duas ou três semanas atrás, fui surpreendido com a informação de que o Saana estava, estava a caminho do Ambo para mover um processo de crime contra mim e no mesmo processo, o que vem a me acusar de forma direta era o mais velho Samacuva. Mas como eram só informações, fomos deixando as coisas passarem e a semana passada, o que eram informações tornou-se verdade. Tornou-se verdade, chegou-me a informação de que o mais velho já estava no Ambo e depois disso, três dias depois, mandaram um ofício para a direção provincial do partido, o SIC, a pedir a minha conferência dia 23, no SIC. Então, fui para lá, para o SIC, e aquilo que eu tinha como informações era verdade. É um processo de crime que o mais velho Samacuva move contra mim e que o advogado do mesmo processo é o Saana, que já havia empujado o Congresso do Partido. E os declarantes são o Tom Canganjo, que apelou o voto ao Wempelian nas últimas eleições, e o Jean Balapango, que está suspenso. Logo, esse processo vem praticamente como uma tenda dos processos anteriores que eles já tentaram contra mim e que não tiveram êxito. O que eles trazem como argumento nesses processos é mesmo aquela questão do civismo, uma publicação que eu tivera feito, a conta da ida dele, no Palácio, acho que foi há dois ou três meses atrás, quando foi ver o presidente da República, e que também ele disse que tem medo daquilo que são as minhas posições, porque acredita que se eu sair o meu pai, que já é falecido, então eu estaria a colocar a vida dele em perigo, porque o meu pai, durante o contexto revolucionário, foi um comandante das falas que sacrificou muita gente, mas eu não sei porque ele traz a história de um ex-comandante que já não está vivo, para servir de refúgio e levar um quadro do partido ao SIC, que para nós, internamente, temos os foros próprios para tratar esses assuntos. Tá, mas você chegou a ver o Samacuva pessoalmente lá no SIC, não? Não, o instrutor do processo disse-me que ele foi ouvido no Otel Acuíquio, três dias antes de eu ser ouvido, então ele foi ouvido no Otel Acuíquio, e eu também fui ouvido depois de três dias dele ser ouvido, quer dizer que ele estava aqui no Ambo, mas já se retirou do Ambo, vou andar novamente no final de setembro para o Ambo, para participar das últimas atariações e mandarem um processo para o tribunal. Mas ele esteve aqui e foi ouvido no Otel Acuíquio, pelo instrutor que também me ouviu. Ok. Sim. Eu fico sem reação até, as perguntas me fomem diante dessa situação, porque é gravíssimo isso, estás a ver? Primeira coisa, primeira coisa, por que eu falo que é gravíssimo? Sendo ele militante da UNITA, alguém que já foi durante 16 anos presidente da UNITA, e segunda coisa, ele ir rebuscar as cenas do teu pai, das cenas que ele fez, ou poderá ter feito, ou não sei, está a entender? E quando esteve em vida, qual é o intuito disso? Você pensa em fazer o quê diante disso? Epá, eu, para mim, isso primeiro deu-me graça. Deu-me graça porque o meu pai faleceu em 2021. Foi comandante das falas durante quase toda a sua vida, cofundador das primeiras regiões militares das falas, mas que, epá, a mim o que dói é quando um ex-colega dele, foram comandantes juntos, ex-colega dele, me levam ao tribunal e a alegar coisas que, se calhar, todos eles cometeram em contexto de guerra. Não há ninguém que fez revolução que não tenha cometido uma ou outra ação. Mas é preciso entender que foi em contexto de guerra, e em contexto de guerra tudo vale. O que deve vincar para nós hoje é a ministria, a ministria que todos os dirigentes têm, todos os dirigentes do partido, inclusive ele, tem esta ministria, e a goza dessa ministria, e que não tem cabimento levar este assunto no tribunal. Mas como levou ao tribunal, vamos ver o que o juiz vai dizer, mas eu, enquanto filho, estou lesado, porque é um ex-colega do meu pai que leva esse assunto e levanta no tribunal. Te lingoçõe, Ed. Dá vergonha. A direção da Unita, quer seja aí no Ambo, e na direção geral, tipo Adalberto, os secretários, entre outros, sabem dessa situação? O partido tem conhecimento, tem conhecimento porque é um assunto que, mais do que tocar o ex-presidente do partido, toca um militante de base, secretário provincial da Jura. Da Jura. A direção do partido tem conhecimento, tem dado o apoio moral, moral que para nós é o mais importante, o apoio moral, e os mais velhos têm conversado conosco, dando os conselhos que refletem o apoio moral, mas entendemos que, mais do que um problema político, é um problema pessoal. E nós, como cidadão, Arlindo Van Gambo, temos que responder judicialmente todos os processos que são imputados a nós. O partido está a dar o apoio moral, que é o mais importante, temos falado com alguns mais velhos, mas que, antes de ser políticos, somos cidadãos. E esses crimes, questões de gênero, mais do que serem questões de membros do mesmo partido, imputam sempre ao cidadão, Isaia e Samacuva, e ao cidadão Arlindo Van Gambo. Ok. Vocês ouviram aqui a gravação, do jovem secretário da Jura no Ambo, que está sendo processado pelo senhor Samacuva. Eu já falei, ô tio, vai cuidar dos netos, por favor. Epa, você já ficou muito tempo aí, deixa os jovens brilharem agora, cidadão. Epa, enfim, mano. É lamentável, condeno. Eu, o JPV do condeno. Ok? Tamo juntos, família. Partilhendo bastante.